Fala galera, aqui é o Fepa do BGA Stars e hoje o BGA Stars Confere vai ser aqui, na Academia Aliança SP. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe, ative o sininho de notificação para ficar por dentro das nossas ativações. O Confere de hoje vai ser na categoria faixa marrom, masculino adulto peso médio, representante da casa, Eduardo Barbosa. Para enfrentá-lo, representando a Academia Fratres, Eric Martins. Olha só, frente a frente. Tá bom? Combate. A gente tem que ir, vai, 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 vai. O Cadão no quadro. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Alocado, vai, vai. Olha aqui. Deixa o seu cadão, vai, pensa. Vai, vai. Não volta, não volta. Não volta. Não volta. Não volta. Obrigado. Obrigado. O que é isso? Dois pontos. Moro branco. Parou assim como tá, parou assim. Sem segurar nada. Eu vou puxar você pro meio. Só acompanha aqui. Mais um pouquinho. Mais uma. Pera, pera, sem segurar. Bom bate. M��u. M��u. M�. M�. E aí. Só para um pouquinho eu vou tirar o seu pé de dentro. Agora tá no peito. Tá no peito. Tá no peito. Te cheirou o pé, te parou. Cara, deixa ele fora. Vamos lá. Pesada aí na base. 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 Pode. Pesada aqui no peito. Pesada aí na base. Pesada aí na base. Agora é no arse, vai. Tira o pé no chão. E em cima de mais nada. É mais fácil. Vai! 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 An Medi.. O que é isso? 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 O que é isso?